Sobre o amor eu vou te ensinar meu bem O amor é Shrek, não é Christian Grey Sobre o amor eu vou te ensinar meu bem O amor é Shrek, não é Christian Grey Vem pra lamar comigo Serei o ogro marido Vem morar no Loto Serei o marido ogro Vem pra lamar comigo Serei o ogro marido Vem morar no Loto Serei o marido ogro Sobre o amor eu vou te ensinar meu bem O amor é Shrek, não é Christian Grey Sobre o amor eu vou te ensinar meu bem O amor é Shrek, não é Christian Grey Mas se você quiser sodomizar Por favor vê se me avisa Pra eu pintar a lama do pântano Com cinquenta tons de cinza Mas se você quiser sodomizar Por favor vê se me avisa Pra eu pintar a lama do pântano Com cinquenta tons de cinza Sou o que você merece O seu marido Shrek Pra você ser a minha dona Deve ser muito mais Fiona Eu sou o que você merece O seu marido Shrek Pra você ser a minha dona Deve ser muito mais Fiona Sobre o amor eu vou te ensinar meu bem O amor é Shrek, não é Christian Grey Sobre o amor eu vou te ensinar meu bem O amor é Shrek, não é Christian Grey Em relação aqui a essa sua música Eu gosto muito do filme do Shrek Principalmente do 3 e do 4 Porque nós temos duas versões totalmente diferentes Da princesa da princesa Fiona Enquanto ogro Não estou me referindo a ela enquanto pessoa humana Que vivia na realeza Com outros costumes e etc No terceiro filme Ela se casa com o Shrek Que tem seus filhos E no quarto filme Ela é um pouco mais independente E ela mesma se salva do dragão E conquista sua liberdade Inclusive nesse filme Se o Shrek não consegue se virar ali pra resolver essa questão Ele sumiria da vida da Fiona Como se ele nunca tivesse existido Isso é um ponto muito interessante Atualmente Quais as formas de poder mais significativas que nós temos? Beleza, dinheiro, músculo e informação Acredito que a princesa Fiona Ela representa a mulher lilithiana Que não tem tanto nojo Que é mais parceira do marido E que é um pouco mais amiga Ela desce do salto para estar à altura Isso é muito relevante, né? Mas eu acredito que a gente não pode ser hipócrita E pensar que isso é o suficiente Claro, esses valores são muito benquistos numa relação Só que o homem E principalmente em relação aos impulsos do homem Ele vai continuar procurando Mulheres que são belas Mulheres que têm músculo Não estou falando aqui De que a pessoa tem que ser mais forte do que o homem Mas, por exemplo, uma mulher que é treinada Uma mulher que vai para a academia Uma mulher que cuida da vaidade Que ela tem nojo, sim Porque ela vai ligar para perfumes e aromas E eu não estou entrando nem em questão de dinheiro e inteligência Então, assim, esse homem provavelmente procura mulheres assim Ele quer estar casado talvez com uma Fiona Mas sexualmente falando Ele se atrai muito mais por uma pessoa bonita E que tem músculos Aí entramos em outro ponto Mulheres que têm o princesismo Vão atrás do príncipe encantado Querem um Christian Grey Cheio de dinheiro e não sei o que Claro, geralmente essas mulheres são um pouco fúteis E elas não vão conseguir dominar um Christian Grey Assim como elas dominam um Shrek Mas eu acredito que para a mulher Que ela quer ser bela E ela corre atrás disso Dessa atração sexual pelos instintos primitivos dos homens Que não seria no caso da Fiona A questão do parcerismo E sim uma coisa mais sexual Eu acredito que chega um ponto Que ela pode até gostar de estar com o Shrek Porque ela se sente dominante Mas ela não suporta essa realidade Porque ela gasta muito para se manter Eu falo que o sucesso Sua beleza entre algumas coisas Tem um certo preço É claro que biologicamente falando As pessoas não tem muito o que fazer Mas com dinheiro, obviamente Você consegue resolver muitas coisas E aí quando essa mulher Corre atrás de um Shrek Ela não se sente sustentada o suficiente Porque ela gasta muito Ela investe muito nela Para se permanecer como ela está E ela não tem essa troca Tanto seja investimento do marido nela Quanto nele mesmo e na relação Então esse parcerismo fica em segundo plano Entende? Não sei se eu consegui me explicar muito bem Mas eu acredito que o amor Ele não é a... Como é que eu posso dizer? O que permanece durante uma relação Ele pode ser a base, com certeza Mas ele não sustenta a relação Entendeu? Então mesmo que a mulher seja Fiona Não vai sustentar com amor Mesmo que a mulher seja uma pessoa linda Maravilhosa E que seja um pouco mais nojenta Não vai se sustentar com amor Porque nos dois casos Isso daí não é o que sustenta Pode ser a base, mas não se sustenta Hoje em dia o que sustenta um relacionamento É dinheiro